Música Esse mal é grande, puta limão Música 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 ácido alfa-lipoico, composto estimulante de texto, 10 gramas de glutamina, 15 mais ou menos, 4,5 de BCAA, 5, 1 limão e 3 gramas de L-carnitina. Repararam que eu dei um Transformers na cozinha, né? Então, eu não fiz nada, quem fez foi minha mulher. Se fosse por mim, tava aquele caco, que eu não tô com o tempo nem de gravar. Oi, Nath. Bom dia, menino. Ficou tímida, ela veio aqui me chamar, me respeita. Vem aqui, olha, é que essa aí não tem jogo, viu? Até o Marcelo pediu pra você, né? A Manoela. Oi. Showtime. Olha a zona que tá aqui, olha. A Manoela. Pode filmar isso, pode filmar, né? Antes de ser bodybuilder, ele era modelo, se liga. Criança, moleque. A Manoela. Um, dois, três. Passa uns cinco minutos a três e meio, quatro por hora. Só pra dar uma esquentada nas articulações. Depois, trabalho de quatro e meio a cinco por hora. Durante uma hora. Não tem segredo. Tô fazendo sempre esteira mesmo. Tô começando a fazer escada pós treino. O ponto chave aí que me dá um gás antes desse aeróbico é o Oxidrol. Pra mim, ele é a cafeína que mais bate assim. Eu não sei se é pela composição dele, mas quando você abre a cápsula dele assim, as partículas são diferenciadas das outras. Não é aquele pozinho normal. Parece um negócio que vai gradativamente fazendo efeito, sabe? Passo aqui o aeróbico, decorrer das minhas horas. As três, quatro horas ali, decorrentes de que eu tomei ele. Continuo muito pilhado. Eu já não gosto muito de tomar essa cafeína muito tarde. E eu tenho problema de insônia. Então, se eu tomar isso aí à noite, pra mim dormir esquece. Tenho certeza que muita gente aí tem o mesmo problema. Eu não lavei nem o rosto das remelas. A ideia é emagrecer a gente nesse momento, né? Hoje tá mais tranquilo aqui em casa, mas até ontem tava reforma. Tudo a parte da cozinha aqui. Primeiro, toda a minha cozinha veio pra sala, pros caras poder botar piso ali e tudo mais. Começaram a cortar o mármore ontem. Encheu tudo de pó. Ó a cozinha. Tipo, a gente não tava aqui, os caras cortaram o mármore aqui mesmo. Fez a sujeira da porra. Acabou aqui ainda. Amanhã, se não me engano, vai vir a parte dos móveis. Reformar aqui ainda. E depois tem os acabamentos de mármore. Depois tem papel de parede. Um tempo atrás eu tava com o brokit e sinusite. Agora vocês imaginam como que tá com esse pó aqui. Não tá fácil. Ah, esqueci até que eu ia falar. Porque eu nem lavei a mão, nem nada. Já é da aeróbico pra cachorra, da cachorra pra batata. Anticorpos. Anabólicos. É nóis. Tá doce com esse. Esses peídos aí depois, hein? Aqui é de boa. Pior é clara de ovo, mano. Botar um pouco de carne ali em pó. Também. Que é o segredo. Logo pós cardio, já era pra eu estar pronto com o saquilíro. Lá na mala. Que saiu da esteira tomar. Mas... Esqueci hoje. E eu tomo alguns manipulados juntos. Também. Vou falar pra vocês, pai. Olha, essa primeira refeição aqui de shake. Vai multivitamínico. Composto de hepatoprotetor. Com vários manipulados. Pra... Pra fígado. Só o palmetro. Não sei se é assim que fala. É um barulho difícil de falar da porra. Também tomo o joint. Na integral pra articulação. Bom, agora falando sobre o vácuo. Eu não fiz esse tempo que tava meio largado. Agora faltando oito semanas pro campeonato. Vou enfatizar. Vou voltar a fazer esse vácuo. Hoje foi a primeira vez que eu voltei a fazer. Vocês podem ver no vídeo. Que a minha linha de cintura não tá muito apresentável. Perto do que eu demonstrei nas outras preparações. Por conta de comer demais no off. Ingeri muito líquido. A gente que é mais pesado. Principalmente pela quantidade de comida que tem que comer. Quase um quilo de comida por refeição. Toma seis ou sete litros d'água. Por dia. E a barriga dilata mesmo. Não tem jeito. Tem gente que usa cinta pra controlar. Uns preferem na hora de dormir. Outros preferem durante o treino. Outros preferem na hora que não estão fazendo nada. Eu não uso cinta. Nunca usei pelo menos. Posso até usar. Se for o caso de uma melhora da linha aí. No final da preparação. Onde o meu vácuo já estiver entrando bem. E o vácuo é notável a diferença. Quando você passa a fazer ele certo. Em três, quatro dias. Executando todos os dias em jejum. Assim que eu faço pelo menos. Você nota nitidamente. Há uma mudança tanto na linha de cintura. Na hora que você está relaxado. Quanto na hora da contração. Do abdômen. E principalmente na hora que você faz o vácuo. Ela diminui tanto de frente. Quanto de lado. Existem muitas maneiras aí. Muitas teorias de como deve ser aplicado o vácuo. De algumas séries. Com tanto número de repetições. Ou não. Na hora que você solta o vácuo. Você pode relaxar. Ou precisa manter ele contraído. O mais difícil e o correto de fazer. É sempre manter ele contraído. Tentar mesmo na hora que você solta o ar. Tentar deixar ele para dentro o máximo possível. Assim vai ser mais efetivo a aplicação do vácuo. Eu não conto séries e repetições. Eu faço bastante. Depois do meu cardio em jejum. Inclusive eu não posso beber muita água. Durante o cardio em jejum. Para conseguir fazer ele desse jeito. Então eu tomo meio litro mais ou menos. Antes do cardio em jejum. E mais meio litro durante o cardio em jejum. E eu aplico ele de qual forma? Estou começando a fazer um ensaio de poses. Poses do cardio em jejum. E eu aplico o vácuo. Na maioria das poses. E nos intervalos das poses. Eu fico fazendo o vácuo. O mais fácil de fazer ele. Você senta. Assim. Coloca as mãos no joelho. E aí você. Contrai e puxa. Na verdade. Você prende o ar. E o diafragma que vai para dentro. Por isso que. Puf. Faz o vácuo. E aí você faz isso. Eu faço isso. Solta o ar. Tentando deixar ele contraído. Faço até perder o fôlego. Quantas vezes for. Aí relaxo. Dou uma respirada. Tudo mais. Treino. Mais um pouco de poses. Poses. Sento. Faço mais uma vez. Faço isso umas quatro vezes. Executando umas quatro vezes a rotina de pose. Após o cardio de jejum. O que vai completar uma hora aí. Pois eu estou fazendo uns 45 a 50 minutos de esteira. E faço isso em 10 ou 20 minutos. De treino de poses. Misturado com vácuo. Estou olhando para o Matheus. Mas é para vocês aí. Faltando oito semanas. E cada semana a gente vai fazer o vídeo. Onde eu vou executar o vácuo aí. E vocês vão poder ter essa comparação. A galera não estava se incomodando. Estava achando bonito. Comer 10, 20 lanches do McDonald's. Todos os dias. Taca a insulina. Fica com aquela panzona. Que os caras andando assim ó. Nas regatinhas. Pá. Agora os caras ainda andando assim. Mas com a barriguinha. Chapada. Bom. Eu. Graças a Deus. Nunca perdi a linha muito de cintura assim. No off é normal. Os dias que a gente come demais. Ficar com a barriga estufada. Mas a gente vai trabalhar para botar. Sempre um X. Cada vez maior no palco. Com a linha de cintura mais apertada. E o volume. Do shape maior ainda. Com a linha muito parecida. Pega um. Vou pegar uma camada. Ela manda e você só obedece. Ela paga. Tudo. Aqui eu nem assusto. Aqui na quebrada aqui. E o menos estranho sou eu, né? Cada coisa que aparece. Olha como ele procura abacate. É touch. É touch o abacate. Abacate touch, filho. Você quer uma coisa? Espinafre, bural, tudo que eu já tenho. Quero uma veia. José fiquei hipnotizado com o doing, 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 doing. Que que é? Olha lá, tô olhando. Nossa, o cara fica lá. A bundinha foi... Bom, aqui eu peguei só... Aveia, ovo e abacate. Abacate não tem na minha dieta, tem na dela. Pagatú, pagatú. Pagatú. Macalote, macalote. Esqueceu a carteira. Diz ele. Como se o cartão não fosse um burro. Tem problema o cartão dele mesmo. Mas na minha dieta vai... Batata doce, arroz normal, frango, minhão suíno, ovo, aveia, espinafre ou brócolis. Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa. Acho que é basicamente isso. É, às vezes eu invito a refeição pós treino. Na refeição pós treino, em vez de comer arroz, eu como mandioca. Não, né? Aqui é o meu chocolate. Cadê meu chocolate? Olha o chocolate. Chocolate de gole. Quer dizer, tem um tanto. Olha aí. Nem mostra, a mente não me patrocina. Não, não. Não, não. Coaseada. Esse foi um dia aí onde a gente pegou o começo do meu dia aí. Mais um pouco da minha preparação pra vocês. Então fica ligado. A gente vai estar passando semanalmente aí. Às vezes, em algumas semanas, se tiver algumas mudanças maiores. A gente vai fazer até dois vídeos por semana. Agora nessa reta final de oito semanas aí. A gente vai apertando as coisas a cada semana. Tendo uma mudança. Tamo junto. Curte, compartilha. Deixe seu comentário aí. Se quiser dar uma reiterada aí. Não tem problema. É nóis. Tudo junto. Vamos que vamos. Toda arrebentada. Parece um louco. Se deixar ela engole ferro, espinho, cano, pano, tudo junto. Parece fugir, cara. Come tudo. Ela tá presa. Cala, pô. Deixa eu falar o vídeo. Cuidado. Ela tá presa agora aqui. Porque tá limpando o canto dela lá. Tem um cercador que ela fica. Aí o portão direto era... Se tem um cachorro aí na frente alguma coisa, ela já pega, já destroça. E aí a gente tá passando as crianças com os... Pior que o Shady na coleirinha. Tendo salsicha do vizinho do outro lado da rua, que fica na frente da calçada aí toda hora. Se ela pega aqui o bagulho é tipo... É, tá achacalhado. Tô de louco. Tchau. Tchau, tchau, tchau.